Até quando vai esse movimento mais positivo para os ativos de risco no Brasil? Bom, você deve estar vendo que o Ibovespa não para de subir, já chegou a próximo dos 120 mil pontos. O IFIX, então, índice de fundos imobiliários, esse realmente não para de subir, já está acima de 3 mil pontos e parece que cada vez vai abrir mais vantagens. Os títulos de renda fixa, pré-fixados, indexados na inflação, também já se valorizando mais de 20% desde o seu último fundo. E agora, até onde será que vai esse movimento mais positivo para os ativos de risco no Brasil? Bom, nesse vídeo eu vou te falar exatamente o que você tem que ficar atento para você perceber se esse movimento tende a acabar ou, pior, se tende a ficar inverso daqui para frente. Bora lá! Antes de mais nada, eu vou te dizer se você quiser ter acesso a conteúdos diários sobre investimentos, melhores opções para o seu dinheiro, render mais e você arrumar patrimônio, me segue nas redes sociais, gui.cadonjoto, se inscreve nesse canal para estar sempre antenado com os novos conteúdos que a gente vai postando. Bom, existe uma relação que basicamente todo mundo sabe, se você não sabia, eu vou te explicar agora, que é a seguinte. Quando as taxas de juros no Brasil caem, os ativos de renda variável, os ativos de maior risco, eles tendem a subir. Então, normalmente, o que as pessoas procuram? Qual é a relação que está na cabeça das pessoas? A taxa Selic cai, ou os juros futuros caem, o que acontece com os ativos de risco no Brasil? Ibovespa, que representa a média das ações mais negociadas, as maiores empresas do Brasil, sobe. O IFIX, que representa os maiores e mais negociados fundos imobiliários do mercado brasileiro. E aqui os prefixados, né? E aí os indexados de inflação, que são os famosos IPCA+, tendem a se valorizar bastante também, beleza? Isso quando a Selic, ou os juros futuros caem, esses ativos tendem a apresentar uma performance bem positiva. Tanto é, tem uma frase do meu amigo Bruno Perini, hein? Que ele faz uma relação interessante entre taxa Selic e gravidade, né? Para os ativos de risco aqui no Brasil. Mas olha só que importante. Muitas pessoas hoje estão se perguntando, Gui, cara, até onde vai esse movimento? E eu vou dar uma dica aqui para você, que é que você tem que ficar antenado, para você perceber se esse movimento está perto do fim, ou se ele pode se transformar em um eventual movimento negativo. Ou seja, em que o Ibovespa, o IFIX, os prefixados e os IPCA+, tendem a começar a se desvalorizar. Antes de mais nada, é importante eu te dizer que a Selic não cai sozinha. E os juros futuros também caem por uma razão. Eles não caem porque o Banco Central quer, ou porque o mercado quer, ou porque grandes investidores querem investidores internacionais. Não. A taxa Selic, ela tem como principal objetivo controlar a inflação. Então por que que estamos entrando em um momento de maior perspectiva de queda da taxa Selic, e isso puxa os famosos juros futuros para baixo? Porque a gente está vendo uma queda relevante na famosa inflação. Então poxa, conforme a inflação cai, aumenta a expectativa de corte da taxa Selic. Mas os juros futuros, o que eles representam? Eles representam a expectativa média de juros de Selic para o Brasil, não só do próximo mês, como também dos próximos anos. Então quando eu falo que os juros futuros estão caindo ou caíram, eu quero dizer que a expectativa dos investidores no Brasil, dos economistas no Brasil no geral, para a Selic média nos próximos anos caiu também. Isso pode acontecer concomitantemente com a queda da taxa Selic, ou seja, junto com a taxa Selic, ou não. Beleza? A gente pode ter uma queda da taxa de juros futuro com a Selic parada, que é o que estamos observando há três meses. A taxa de juros futuros não pararam de cair, há exatos três meses elas estão caindo sem parar de maneira muito forte, e a taxa Selic ainda não caiu, deve começar a cair em agosto. Por que isso, Gui? Porque as expectativas de taxa Selic média para os próximos meses e anos no Brasil vêm caindo. Ou seja, economistas e investidores começam a se dar conta, começam a ter uma convicção muito maior que a taxa Selic no Brasil vai ser mais baixa nos próximos meses e anos. E aí você vai falar, Pô, Gui, não é possível, mas por que isso aconteceu? Isso aconteceu, de novo, porque a gente está observando uma queda na inflação. E aqui, detalhe, não só na inflação corrente, que a gente observa mês a mês dos dados, como principalmente nas expectativas de inflação. Como assim, Gui? Bom, a gente não está falando aqui que os juros futuros dependem da expectativa de Selic média dos próximos meses e anos. Então, se a expectativa de Selic nos próximos anos está caindo, isso significa que as expectativas de inflação para os próximos anos estão caindo. Então, uma boa parte do movimento positivo que nós estamos vendo nos ativos de risco ações, fundos imobiliários, aqui, e ativos de renda fixa, eles podem ser explicados pela queda das expectativas de inflação. E aí você vai falar o seguinte, Pô, Chegui, mas essas expectativas de inflação, onde que eu consigo observá-las? A maneira mais fácil de você observar as expectativas de inflação dos economistas que trabalham em grandes instituições financeiras, em bancos, corretoras de investimento, assets, gestoras de investimento, é através do boletim Focus. Pô, Gui, o que é esse famoso, você já deve ter ouvido falar, boletim Focus? Bom, é um documento que o Banco Central reúne as principais projeções para dados e indicativos econômicos do mercado financeiro brasileiro. Então, todas as semanas, economistas das maiores e melhores instituições financeiras do país, podem ser bancos, corretoras, fundos de investimento, gestoras de investimento, mandam suas projeções para crescimento do PIB, dólar, juros, inflação. Pra quanto tempo, Gui? Pro ano corrente, pra 2023, pra 2024, pra 2025 e pra 2026. E olha só, dentre esses indicativos, né, vou até cortar aqui que senão vai aparecer um número só, qual que é o dos mais importantes? Um dos mais importantes, na verdade eu diria o mais importante, é a expectativa do IPCA. O que é o IPCA? O nosso indicador oficial da inflação. O índice de preços ao consumidor, amplo. O IPCA, ele é calculado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas isso não vem ao caso. Então agora você vai ver que de repente eu mudei de roupa aí, gente. Então se eu comentei que as expectativas de juros são muito importantes e elas são determinadas pela expectativa de inflação, um jeito legal de você entender pra onde tende as expectativas de juros daqui pra frente é você olhar a expectativa de inflação pros próximos anos. O que aconteceu com as expectativas de inflação apontadas pelo Boletim Focus, um documento divulgado pelo Banco Central semanalmente, aqui pros anos de 2023, 2024, 2025 e 2026? Elas vêm caindo de maneira consistente, não só há várias semanas, como vários meses. E a gente observou algo muito interessante, principalmente nas últimas 4, 5 semanas, tá? Ou seja, há mais ou menos um mês, um mês e meio, que foi a queda das expectativas de inflação de longo prazo, mais especificamente para os anos de 2025 e 2026. E o que isso nos mostra? Isso nos mostra o seguinte, se os melhores economistas do país estão esperando taxas de inflação cada vez mais baixas pro ano de 2025 e 2026, isso significa que os juros também tendem a ficar mais baixos, mais comportados. Esse sentimento é o que vem gerando esse otimismo com os ativos brasileiros. E é bem justificado. Só pra você ter uma ideia, as expectativas de inflação pro ano de 2025 e 2026, elas saíram de um patamar de 4% ou mais, pra algo próximo de 3,5% nas últimas semanas. Qual que é a meta de inflação do Banco Central pra 2025 e 2026? 3%. Lembrando que o Banco Central, ele possui aquela margem de segurança, né? Que ela é 1,5% pra mais, 1,5% pra menos. Então ela vem aqui até 4,5% e ela vem aqui até 1,5%. Significa que o Banco Central tem que manter a taxa de inflação nos determinados anos, entre esse intervalo aqui, entre 1,5% e 4,5%. O Boletim Focus vem mostrando que essa inflação, essa expectativa de inflação, está o que os economistas gostam de chamar de ancorada. Cada vez mais as expectativas de inflação vêm se aproximando do centro da meta. É isso que o Banco Central gosta de ressaltar nos seus comunicados, dizendo, olha, eu quero que a inflação esteja ancorada, as expectativas de inflação estejam ancoradas. Isso é ancoragem. Trazer expectativa de inflação cada vez mais pro centro da meta. E é isso que vem acontecendo nas últimas semanas. Expectativas de inflação apontada pelo Boletim Focus caindo e se aproximando do centro da meta. Poguinho, o que tudo isso tem a ver com a interrupção desse ciclo mais positivo? Você vai fazer o seguinte a partir de agora. Você não precisa entrar toda semana no site do Banco Central pra checar o Boletim Focus, mas pelo menos você vai entrar no Boletim Focus uma vez por mês. E você vai olhar as expectativas de inflação pro ano de 2025 e 2026. Deixa eu te contar uma coisa? Quando as expectativas de inflação, que hoje estão em perto ali de 3,5%, pra esses dois anos, começarem a subir e se aproximarem cada vez mais do teto da meta de inflação do Banco Central, e até superar o teto da meta de inflação do Banco Central, saiba que o ciclo positivo pros ativos de risco no Brasil, ele está ameaçado. Por quê, Gui? E conforme as expectativas de inflação vão subindo, o que vai acontecer? As expectativas de juros também vão subir. Com as expectativas de juros subindo, o que vai subir? Os juros futuros. E os juros futuros, eles têm uma relação inversamente proporcional com os ativos de risco. Quando eles caem, o Ibovespa, o IFIX, os prefixados e os indexados à inflação, normalmente eles sobem. Mas o inverso é verdadeiro. Quando os juros futuros, eles sobem, o que acontece com os ativos de risco? Eles tendem a se desvalorizar. Então, poxa, se as expectativas de inflação pra 2025, 2026, começarem a subir, se aproximar do teto da meta do Banco Central, os juros futuros devem acompanhar esse movimento. Isso significa que as expectativas de juros vão subir também, jogando um impacto positivo pro Ibovespa, pro índice de fundos imobiliários, e também pros prefixados e indexados à inflação. Pogui, por que os juros futuros subindo tendem a prejudicar esses caras também? Olha só, quando os juros futuros sobem, e essa expectativa de inflação, ela continua subindo, sem interrupção, logo você deve observar o quê? Uma alta também de quem? Da taxa Selic. Da taxa básica de juros da economia brasileira. E aí você tem, enfim, o final, o fim, do ciclo mais positivo do mercado financeiro brasileiro. Pogui, quando isso deve acontecer? Nas próximas semanas? Nos próximos meses? Não. Eu, sinceramente, acho que isso tá bem longe de acontecer. Mas, quando vier a acontecer, você já sabe, primeiro, que você tem que olhar pra monitorar se isso está prestes a acontecer, e segundo, o que fazer, que é basicamente ir reduzindo a sua exposição aos ativos de risco. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, me diz aí se faltou alguma coisa. Um abraço e até a próxima.